Um assalto com refém acabou em morte no bairro Aventureiro. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rafael Augustos, que está no local onde tudo aconteceu. Rafael, como é que os criminosos agiram aí? Uma boa tarde pra você, conta os detalhes pra gente através do nosso Mochilink aí. Boa tarde, Herber, boa tarde a todos. A ação dos criminosos aconteceu ontem à noite aqui nessa padaria que fica na zona leste da cidade. A ação durou poucos minutos. A dupla fugiu levando R$ 170 dessa padaria. Algumas pessoas perceberam o assalto e chamaram a polícia. A viatura da PM estava bem perto aqui, cerca de um quilômetro. Eles fizeram um cerco aos criminosos e aí um deles fugiu e o outro entrou naquele prédio ali que você vê nas imagens. Onde estava lá uma mulher com as filhas. A mulher escondeu as crianças aí debaixo da cama, mas mesmo assim a mãe foi feita refém pelo bandido, que ficou com a arma apontada na cabeça dela. A polícia invadiu o local e atirou no assaltante. Ele morreu na hora e foi constatado que ele já tinha várias passagens pela polícia. E ele tinha assaltado a mesma padaria na semana passada. Além disso, a polícia aí constatou que a arma usada aí no assalto nessa padaria era de plástico. O outro integrante, o comparsa dele, que fugiu na moto, ainda não foi localizado pela polícia que investiga o caso.